Fontes do Direito. O que a gente pode entender como fonte? Começo, o que mais? Início, fundamento, origem. Então, o que começa o direito? O que inicia o direito? O que fundamenta o direito? Quais são as origens do direito? Ah, eu esqueci de colocar qual direito? Direito objetivo. O que é direito objetivo? Todos os tipos de normas, não somente o direito positivo. Conjunto de normas vigentes em um determinado. Exemplos de direito objetivo, Constituição Federal. O que é um direito objetivo? Uma norma. O que é uma norma? Um objeto. Esse objeto envia uma mensagem a alguém, ao sujeito. Regras de uma prova. Uma portaria. Nomeando alguém para um cargo. É direito objetivo? Está nomeando o Gabriel para um cargo de chefia. Exemplo, na prefeitura. A portaria sai. Ela é direito objetivo. Se você vai lá no gabinete do prefeito, por exemplo, vamos dizer que é a prefeitura, e você diz, prefeito, eu agradeço, mas não quero mais. Ele revoga a portaria. Um regulamento de condomínio de um prédio para os moradores de um condomínio. Regulamento é um conjunto de normas, não é? É direito objetivo. As regras do futebol. É direito objetivo? Um objeto que envia uma mensagem a um sujeito. Quem é o sujeito? Nas regras do futebol. Os jogadores. Código de trânsito. O semáforo vermelho. O semáforo vermelho não está escrito, mas é um símbolo. O vermelho do semáforo nos indica alguma coisa. O amarelo do semáforo nos indica alguma coisa, que está no código de trânsito. E o verde nos indica alguma coisa. Por isso, um semáforo, ele representa um objeto que envia uma mensagem a alguém, um sujeito. Vamos pensar em alguma coisa fora do direito positivo, né? Assim, só para finalizar aqui. Por que o semáforo, então, ele é direito objetivo? Eu estou diante de um objeto, literalmente é um objeto, o semáforo, que tem três luzinhas. Cada luzinha envia para mim o quê? Pare, atenção. E isso está onde? Está no código de trânsito. Uma placa de proibido virar à esquerda. Quer dizer, a esquerda é contramão. É um objeto que está me mandando uma mensagem. Então, tudo aquilo que me envia uma mensagem, esta mensagem que o direito objetivo me envia, é uma mensagem autorizante, proibitiva. E a terceira, nós já falamos sobre imperativa. Muito bem. Autorizante, norma que autoriza. Proibitiva, ela proíbe, óbvio. Imperativa, ela manda. E agora a gente pode ver aqui, vamos pegar de novo o nosso semáforo. Ixi, saiu tudo torto. Mas vai ficar torto mesmo. O vermelho é uma norma proibitiva, autorizante ou imperativa. Proibitiva. O amarelo é uma norma neutra. É mais um aviso, né? Olha, atenção. Vai fechar. Semáforo vai fechar. Então, seria uma norma que não é nem autorizante, nem proibitiva e nem imperativa. E o siga? Autorizante, quer dizer, você pode seguir e, ao mesmo tempo, imperativa. Por que é autorizante? Pode seguir. Por que é imperativa? Figa. Porque senão você vai atrapalhar o trânsito. Isso. Porque existe o proibitivo imperativo e existe apenas o imperativo. Exemplo. O voto, ele é obrigatório no Brasil. Se ele é obrigatório, que tipo de norma que é? Vá votar. Norma imperativa. Só imperativa? Autorizante. Está me autorizando a votar. Olha, você tem o direito de votar. E, ao mesmo tempo, você deve votar. Mas eu sou um cara que não gosta de política e digo, é domingo, né? A votação. E eu digo assim, não vou. Não acredito nesses políticos. Vou ficar em casa assistindo a nova série da Netflix. Vou ficar maratonando. Não vou votar nesse bando de político vagabundo. Vou generalizar-se, né? Eu estou utilizando aqui do quê? Do meu direito subjetivo. Assim como eu posso também utilizar o do meu direito subjetivo aqui no semáforo. Eu paro se eu quiser. A norma está dizendo, pare. Primeiro, ela está proibindo você de passar. Ao mesmo tempo, ela é imperativa. Ela está mandando. Para. E aí, eu sou bem loucão. Não vou parar. E faço uma roleta russa. Tem gente que faz roleta russa no trânsito, viu? Tem doido que faz. Pegar 110 por hora, passar todos os semáforos. Vou tentar pegar todos os semáforos fechados. E vou fazer roleta russa. Sem tirar o pé do acelerador. Sem pisar no freio. Quer dizer, eu estou me arriscando. Estou indo por aqui. Aqui tem a transversal. Eu estou indo por aqui. Se vier um carro daqui, eu posso bater nesse carro. Passa raspando. É a emoção da roleta, entre aspas, emoção, né? Da roleta russa. Roleta russa. Mas lá na frente, ele acaba quando ele acha que ele vai chegar no último semáforo da aposta que ele fez com os amigos. E lá ele bate o carro e mata o ocupante do outro carro. Ele assumiu um risco, né? Ele se utilizou do seu direito subjetivo. Não vou parar. Quando deveria ter parado. Mas não parou. É direito subjetivo. A norma manda. A norma autoriza. A norma proíbe. Mas eu decido se vou seguir a norma ou não. Por isso que se chama direito subjetivo. Assumiu o risco. Só que quando uma pessoa sabe que tem que parar no semáforo vermelho. E ela sai a 110, 120 numa avenida. Sabendo que ela pode bater. Ela tem ciência de que ela pode bater. Então, ela assume o risco. Então, no homicídio culposo, o advogado de defesa, o homicídio culposo, a pena é menor. Então, se você assume o risco, o advogado de defesa, ele traz a tese de que o cliente dele assumiu o risco. É uma tentativa de diminuir a pena. Mas o Ministério Público, que é o órgão acusatório, vai dizer que não. Que ele sabia que ele deveria parar. Não foi um, não foi dois, não foi três semáforos. Foram mais. Foram cinco semáforos. Então, ele, nesses cinco semáforos, ele agiu com o que a gente chama de dolo. O que é dolo? Vontade, livre. Isso aqui é do direito penal, viu? Livre e consciente de cometer o crime. Primeiro, que racha é crime, né? É proibida a prática de racha. E, nesse caso aqui, não é um racha, mas é uma... Você pode utilizar de uma analogia. É uma aposta. Todo racha tem uma aposta. E a roleta russa é uma aposta. Então, você está assumindo, através da sua vontade livre e consciente, seu direito subjetivo, a vontade livre e consciente de cometer um crime. Mesmo que o crime não aconteça. Então, o dolo, ele é intencional. Hoje eu estou loucão, eu quero sair e quero ferir a lei mesmo. Me droguei. Ele está com a vontade mesmo de cometer um delito. Então, ele não está agindo com culpa. O que é a culpa? Eu sei que eu posso matar, mas eu assumo o risco. A culpa, ela tem três características. Imperícia, imprudência e negligência. Mas aí você tem que fazer o seguinte. Você não pode matar o outro para se salvar. Aí você está tendo um pensamento que, na filosofia, se chama utilitarismo. O que é utilitarismo? Cada um por si. Eu vou falar no português bem coloquial mesmo, né? Salve-se quem puder. Então, cada um por si, salve-se quem puder. Te vira. Eu vou agora atropelar uma pessoa? Então, eu vou matar A para que eu, que sou o B, possa sobreviver e escapar de que é o loucão. Mas quem garante que você, atropelando o A, o carro colocão, ele não vai, naquela velocidade, passar por cima de você e do cadáver do outro que você acabou de matar. Isso não é uma garantia. Pelo contrário, aqui você assumiu o risco de matar, você não pode matar uma pessoa, a não ser em legítima defesa. E a legítima defesa é, uma pessoa está com uma arma, um revólver, uma faca, ela vem para cima de você. Então, se você tiver uma forma de fazer com que essa pessoa, de você render essa pessoa, ou seja, você desarmar essa pessoa, de um meio que essa pessoa seja desarmada, mesmo que você dê um tiro, mesmo que você jogue uma faca, joga a faca e a faca pega no ombro, ou até mesmo no coração, pronto, beleza. Isso é legítima defesa. Tem gente que alega a legítima defesa, o revólver tem seis buracos, tem seis, o tambor. E aí você diz assim, você foi lá e deu oito tiros no cara e a legítima defesa, o significado de legítima defesa é você render, desarmar, no sentido de neutralizar a agressão. Um tiro e neutralizou, legítima defesa. Agora você vai lá e descarrega oito tiros na pessoa, isso não é legítima defesa. Um tiro é suficiente para neutralizar a agressão. Legítima defesa, eu tenho que neutralizar a agressão, tá? Não é com oito tiros, nem quinze facadas, nem oitenta marteladas. Não é legítima defesa. Enfim, falamos de norma, falamos de direito penal, tudo para que a gente pudesse tratar aqui do direito objetivo e as fontes do direito objetivo. Eu tenho também os regulamentos, já está aqui, resoluções. O que mais que eu posso pôr aqui? Um manual desde que ele tenha uma força imperativa, né? Então, por exemplo, o manual do aluno, ele é um conjunto de normas que devem ser seguidas. Bom, eu vou pôr um etc aqui para que a gente possa entender o que é direito objetivo. Lembrar, na verdade, o que é direito objetivo. Pergunta. Nós temos o direito objetivo e temos o direito positivo. O que é direito positivo? A lei, né? A lei criada pelo legislador. Vamos lá. A Constituição Federal é direito positivo? O CDC, contratos, decreto. Porque decreto não é lei, né? Tem força de lei. Deixa eu ver. O decreto legislativo tem força de lei. Então, é direito positivo. É que tem o decreto do executivo, que tem força de lei, mas não é lei. Então, tem o decreto legislativo, que é lei. E tem o decreto do executivo, que tem força de lei e pode ser arquivado pelo Congresso Nacional. Sentenças. É direito positivo? Medida provisória. Quem cria? É o presidente. Medida provisória não é. Código civil. Direito positivo. Regras de uma prova. Eu criei as regras da prova. Não. Eu não sou legislador. Uma portaria do prefeito nomeando um cargo de chefia. Não. Não é positivo. É um ato do poder executivo. O regulamento de um condomínio, por exemplo. Não é positivo. Objetivo. As regras do futebol. Também não. O código de trânsito. Direito positivo. Criado pelo legislador. Uma resolução. Resolução é um conjunto de normas criado por qualquer órgão. Resolução é o mesmo que um regulamento. Mas é criar. Essa resolução é criada por uma instituição acadêmica. Uma faculdade. Uma escola. Pode ter uma resolução do MEC. O MEC não é poder legislativo. É poder executivo. Ministério da Educação. Resolução é direito positivo? Porque não foi criado pelo legislador. O manual dos alunos. Criado pela faculdade. Direito objetivo. Então não é direito positivo. Disto aqui, então, infere-se o seguinte. Direito objetivo é gênero. Aí aqui eu tenho a lei. Mudar de cor. Aqui eu tenho a lei. Aqui eu tenho... A lei aqui pode ser o código civil, o código penal, o código de trânsito. Aqui eu tenho um contrato de aluguel. Aqui eu tenho uma resolução. Aqui eu tenho uma portaria de nomeação. Aqui eu tenho um decreto do executivo. Aqui eu tenho regras da prova. E aqui eu tenho... O que mais que a gente colocou lá? Regras do futebol. Leia é direito positivo? Legislador. O contrato é direito objetivo, mas não é direito positivo. O contrato é direito objetivo, mas não é direito positivo. As regras da prova do professor, direito objetivo, mas não é positivo. Regras do futebol. Direito objetivo, mas não é positivo. Então eu posso dizer o quê? Todo direito positivo, direito objetivo. A recíproca não é verdadeira, né? Mas nem direito objetivo, direito positivo. Então aqui nós temos as fontes do direito... Oh, perdão. Nós temos o direito objetivo e o direito positivo. Agora vamos ver como é que esse direito objetivo, objetivo, que envolve tudo isso aqui, como é que ele nasce. Ele é o gênero. E aqui nós temos as espécies. Espécies. Tudo isso aqui é espécie de direito objetivo. E a lei, ela é direito objetivo e positivo ao mesmo tempo. Por que a lei é direito positivo? Observação dos fatos sociais. Então eu tenho um fato social. Esse fato social, o direito ainda não o tutela, não o protege. Então o fato social obriga o legislador a criar... Eu já contei para vocês, né? O direito vem depois. O fato social vem primeiro. E a lei é jor frank. E aí E aí E aí A lei igual